Olá, sou o Nuno, diretor comercial da distribuidora Peça Agora. Eu vim falar agora um pouco sobre as ações que o Peça Agora tomou para reduzir o risco de contaminação nesta pandemia mundial. Uma das primeiras ações foi colocar algumas pessoas de home office para assim possibilitar aumentar o espaçamento entre as cadeiras e as posições de trabalho. Como nós trabalhamos diretamente com a entrega de suprimentos e de autopeças aos transportadores do Brasil, nós precisamos trazer os vendedores para dentro das nossas instalações para facilitar o envio e a nossa loja lá em São Paulo está funcionando normalmente. Então você, se for na nossa loja fazer um pedido, retirar uma mercadoria, nós pedimos-lhes encarecidamente que você leve a sua máscara, use a sua máscara e mantenha as distâncias de segurança para diminuir o risco de contaminação. Obrigado. 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 Obrigado.